A bola para este cara bem que poderia ter um formato de ovo de chocolate. Não apenas porque Everton tem a palavra Páscoa no nome, mas porque o jogador gosta bastante das duas coisas. É bom, né? Futebol é bom, chocolate também é bom. Os dois é uma combinação muito legal. A combinação tem dado resultado. Em um ano de clube foram 49 jogos e 4 gols marcados, além de dois títulos, o da Copa do Nordeste e o Pernambucano do ano passado. Mas será que o zagueiro sabe o significado da palavra Páscoa? Páscoa fala ali daquela passagem em Êxodos, né? Que Jesus fez ali com o povo de Israel. E eu sou muito feliz de ter esse nome como Páscoa. E é um nome que significa bastante, principalmente para os judeus. Já que estamos no clima da Páscoa, decidimos fazer uma matéria especial. Convidamos, olha só, a família Páscoa para conhecer uma fábrica de chocolate. Everton, Caleb e Tatiane recebem logo as boas-vindas, com direito a um tour programado. A gente vai mostrar passo a passo da produção de um ovo de Páscoa, dos insumos de Páscoa. No final, a gente vai fazer um desafio para o Páscoa, já que no nome dele tem o próprio Páscoa. Então, a gente quer ver como vai ficar esse desafio. A gente tem um desafio para ele. Surpresa, então? Surpresa. Com a surpresa em segredo, os Páscoa acompanham tudo passo a passo. Primeiro, observam o chocolate ser colocado na forma. Na sequência, o processo manual de mistura. E o momento exato em que o produto é colocado no refrigerador. Para não deixar o trabalho na rotina, que tal um grito de guerra diferente? Por essa, nem o zagueirão esperava. É muito caloroso, é muito legal. A gente fica feliz pelo carinho que eles têm pelo esporte, por nós também. É muito legal ver essa felicidade e é gratificante. Chegou a hora de colocar o ovo no túnel. E depois de 30 minutos, agora sim, está quase terminado. Bom, agora você de casa deve estar se perguntando, que desafio é esse? Estou aqui ao lado do Marcelo, que vai propor o desafio ao zagueiro do esporte Páscoa. Marcelo, fique à vontade. O nosso desafio é o seguinte, né? O sobrenome dele já tem Páscoa, né? Então, como a gente está no período Páscoa, que é um dos períodos que a gente acha muito alegre, bem animado e assim, quer passar esse desafio para você, Páscoa. De você, já que leva o sobrenome Páscoa, ver se consegue embalar um ovo de Páscoa aqui na fábrica. Está aceito o desafio, Páscoa? É, eu me compliquei para embalar o Caleb, né? Com vocês, imagina, para embalar um ovo de Páscoa, mas o desafio está aceito. Sem fugir da responsabilidade, presta bem atenção nas orientações. E assim como faz em campo, Páscoa toma iniciativa. Não é que o cara desenrola mesmo. Olha só, esse aí já tem dono, viu? O filhão Caleb. Caleb, ó, toma um ovinho de Páscoa. Toma, papai. A habilidade do zagueiro valeu até elogios da esposa. Mandou, mandou super bem. Fez usa o nome. Fez usa o nome. Mas para o jogador do esporte, o melhor mesmo é fazer bonito dentro de campo. Acho que é mais fácil marcar um atacante, que é difícil, parece que é fácil embalar ovo de Páscoa, mas não é não. Graças ao desempenho com a camisa rubro-negra e o carisma, o assédio continua até na hora da despedida. E não ficou apenas nas fotos. A Páscoa do Páscoa, este ano, vai ser gigante. Tudo que é bom, é que é bem!